Campeonato Regional de Futebol Master, Realização, Secretaria de Cultura e Esporte Lazer de Itapetinga, Apoio, Prefeitura de Itapetinga, HN Net Fibra, o seu provedor de internet, Labo, Black Week Ótica Sol, de 22 a 27 de novembro, óculos de sol, lentes e armações com até 50% de desconto. Prefeitura Municipal de Macarani, Transparência e Responsabilidade, Chaplin Churrascaria, o churrasco mais gostoso e delicioso de Itapetinga, Neemias e Daia agradecem a preferência. E Pax Perfeição, quem é vivo se associa, 3261 9090. E a terceira rodada da Copa Master de Futebol aconteceu neste domingo e Itapetinga entrou em campo e venceu a sua primeira partida. Confira os gols. Já autorizado, Alisson Patel, é gol! Gol da seleção de Itapetinga, Alisson, camisa de número 9. Você pode conferir aqui na telinha da TV Catulé, o gol do Alisson, camisa de número 9 da seleção de Itapetinga. A gente sai vitorioso, pelo menos no primeiro desempenho já estamos saindo, né? E vamos buscar a vitória no segundo tempo e dizer a todos que estão aqui presentes e a todos da imprensa que é um prazer voltar a campo depois de 20 anos de disputa de campeonato interno, hoje temos um campeonato de março. Então é muita honra para as pessoas que já assinam de 40 anos e que fiquem exemplo para a juventude de hoje, para os jovens de hoje, buscar mais esporte, que faz parte da vida. Gol da seleção de Itapetinga, Alisson, camisa de número 9, ele recebeu, conseguiu tirar na jogada o zagueiro da seleção de Macarani e entrou na área, botou por baixo do goleiro o Titanic e falou, vai buscar o Titanic. Não dá, não dá, não dá para pegar essa, passou. Agora Itapetinga tem 2, Macarani tem 0, viu, Carleus Maciel? Resultado realmente que ele prometeu, né, no segundo tempo, vou ver se eu faço mais um e pelo menos esse um ele já fez. Então Alisson está aí para o segundo gol, na realidade é o terceiro gol dele no Pasta. Donato, se a seleção de Itapetinga consegue sua primeira vitória? É, fizemos por merecer, né, porque a equipe foi bem superior ao nosso adversário, fez o papel de casa, né. Então a gente está feliz e vamos trabalhar agora para nos próximos jogos já ter uma performance ainda melhor. Um jogo do Máster é um jogo muito difícil contra o Macarani. O Macarani naquele jogo que o São Paulo ganhou a partida e nós precisamos ganhar, fizemos o placar, o dever de casa. E graças a Deus agora o campeonato agora embolou o Máster. Então a gente está na competição vivo e esperamos que a gente está na final, no dia 12, dia da cidade. E no próximo domingo tem mais uma rodada da Copa Máster de Futebol. Bandeira do Colônia versus Fortiraguá e Itapetinga recebe a seleção de Itarantim. Transmissão TV Catulé. Fique ligado. Transmissão TV Catulé.